Eles vão apresentar agora a lenda do chupa-chupa É um negócio produto da criatividade do nosso caboclo Que se caracteriza muito com um objeto voador não identificado Em que os mais idosos tentam assustar as crianças As crianças peraltas, né? Olha, cuidado com chupa-chupa Seria aquele duende ou aquele objeto não identificado E marinaria das crianças chupando o miolo da criança Essa lenda que eles vão apresentar Vai explicar sobre a lenda que o Boi Bumbá Garantido vai apresentar Com esta alegoria que aí está, Clínge Araújo A lenda amazônica chupa-chupa Entre os mistérios observados na Amazônia brasileira Sinta-se frequentemente a ocorrência de objetos voadores não identificados Ou popularmente discos voadores Conforme depoimentos de aviadores e pesquisadores No entanto, para o caboclo da Amazônia Trata-se de uma ilusão, uma lenda Assim, o garantido apresenta uma representação exemplar Ocorrida na década de 80 A 60 quilômetros da sede do município Na comunidade da Valéria As aparições de objetos luminosos naquela comunidade Tornou-se motivo de pesquisas e principalmente de comentários hilariantes Quanto à reação daquela comunidade e seus moradores As incursões desse OVNI com luzes incandescentes Imobilizavam os caboclos que curiosamente o olhavam Deixando-os em sono profundo A divulgação nacional desses fatos Pela sua intensidade Serviu de enredo ao livro A Ordem do Dia Do premiado autor amazonense Márcio de Souza A lenda do chupa-chupa Concorrendo em figura típica regional também Aí vem Aí vem Aí vem Aí vem Amado e a terra Uniu os caboclos Construiu o amor Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero aí vem O chupa-chupa Que assusta os caboclos Na comunidade da Valéria Ele Aí está Galera Vem 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 Aí é O chupa-chupa Nesse momento Chegando Chegando Assustando os caboclos Eles assustam os caboclos Que saem correndo Aí está minha gente Figura típica regional Alegoria E lenda amazônica Beleza A cascata Atenção 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 galera Vermelha e branca Vamos continuar A vaqueirada Começa a levantar Na arquibancada Agora A lenda Do chupa-chupa Minha gente Olha aí Olha aí Vamos lá Atenção 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 Atenção